Olá a todos que acompanham a Rádio TV Nikkei, a sugestão do programa de hoje foi do nosso seguidor Robson Fávero. Bom, vocês provavelmente já ouviu alguém dizer, ah, fulana tem mania de limpeza, limpa a casa até de madrugada, ou, ai, toma não sei quantos banhos por dia, lava a mão, tantas vezes que chega a sangrar. E agora então, nessa situação que nós estamos vivendo, isso pode ter se acentuado ainda mais. Então hoje nós vamos falar sobre o famoso TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, a maioria de nós conhece alguém que tem ou que já teve uma experiência desse tipo. Esse TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma condição na qual o indivíduo, ele experimenta ideias, imagens ou impulsos, né, que são as obsessões, de forma recorrente, persistente, indesejada e que provocam ansiedade e que são intrusivas. E por ser um transtorno de ansiedade, há sentimentos de medo, de angústia, estresse, e são constantes, o que vem a ser um problema no dia a dia, afetando a nossa qualidade de vida. E algumas pessoas sentem vontade de realizar esses determinados rituais de forma repetida, que são as compulsões. E essas compulsões são ações ou atos mentais que são feitos para diminuir, tentar diminuir ou evitar a ansiedade dessas obsessões. E alguns exemplos, então, de obsessões. Preocupação com contaminação, medo de tocar em maçanetas e pegar doenças, né, ou de segurar em corrimão, escada rolante, usar banheiro público. Dúvidas, por exemplo, achar que não trancou a porta e ir lá, ficar verificando várias vezes. Preocupação com objetos que não estão perfeitamente alinhados, alinhados ou organizados. Sabe quando você chega na casa de um amigo e aquele quadro da parede está torto e você fica incomodado, assim, querendo arrumar? E tem alguns exemplos também de compulsões, que são limpar ou lavar algo para evitar a contaminação, né, aquelas pessoas, então, que lavam as mãos várias vezes, que chega a sangrar. Verificar algo para eliminar dúvidas, por exemplo, verificar se a porta está trancada, se o gás está fechado. Contar, ou seja, repetir uma ação um determinado número de vezes. Exemplo, ah, eu só vou atravessar a rua depois que passar na minha frente 10 carros brancos, senão pode acontecer alguma coisa de ruim. Ordenar, arrumar talheres ou objetos na mesa do escritório de forma padrão e repetida, de forma específica, sempre da mesma forma. Os rituais podem estar ligados à obsessão, exemplo, tomar banho várias vezes para evitar ficar sujo, né, e ocorrem de maneira excessiva, sempre de maneira excessiva. Tudo isso acaba tomando muito tempo da pessoa, que às vezes passa horas fazendo o ritual, e isso pode gerar muita angústia e as pessoas, muitas vezes, ficam funcionalmente incapacitadas. E a maior parte das pessoas sabe que os seus pensamentos obsessivos não oferecem perigo real, mas algumas estão convencidas de que as suas obsessões têm fundamento. E algumas pessoas acabam fazendo isso em segredo, porque ficam com vergonha. E em torno de 30% das pessoas que se apresentam, né, que sofrem desse mal, apresentam depressão. Então a primeira coisa a se fazer é procurar ajuda, né, ajuda médica para fazer um diagnóstico e receber um tratamento adequado e efetivo. E sem considerar a situação que nós estamos passando agora, dessa pandemia, se vocês acharem que se enquadram nesse problema, busquem ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e eu espero vocês no próximo programa. Um grande abraço!